A Prefeitura Municipal de Bom Jesus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está ampliando a oferta de material didático pedagógico dos seus alunos. Agora entregamos kits para os alunos de primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Com isso, já são cerca de 2.700 alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental beneficiados com o recebimento de um kit que, além de uma mochila escolar e uniforme, traz também materiais pedagógicos como caderno, estojo, lápis, borracha, cola, régua, apontador, enfim, materiais que o aluno precisa para o desenvolvimento das suas atividades no dia a dia. Com isso, estamos, mais uma vez, investindo na entrega de material pedagógico, inclusive com a compra de livros, de projetos de leitura, coleção leituras, gibitecas, bibliotecas, enfim, livros também didáticos e paradidáticos, enfim, tudo para que o nosso aluno, juntamente com os nossos professores, tenha o apoio pedagógico dos materiais em sala de aula. É a Prefeitura Municipal de Bom Jesus investindo cada vez mais na educação dos seus alunos. A Prefeitura Municipal de Bom Jesus investindo cada vez mais na educação dos seus alunos.